Godoy estava melhor colocado, ele estava na diagonal, ele estava na linha da grande era, no prolongamento, então ele é que tinha a melhor visão e deu fora. Aí a cobrança direta para o meu Kingston, olha a chance, Zé Maria bateu! Gol! É do Brasil! Brasil! Principalmente na seleção olímpica, vai Sábio para a cobrança. Já está ali o Mohamed no gol, entrou para tentar defender o pênalti, partiu o Sábio, o pé esquerdo bateu! Gol! É do Brasil! Brasil! Partiu na velocidade do A, são 4 contra 5 na marcação do Brasil. Osmano, a enfiada de bola para doar, cruzamento de gol! De Gana! Tony Eboá, o cartão amarelo para o Beidou. Eles reclamam, discutem com o Oscar Roberto de Godoy. Vamos ver a repetição aí, é um assunto para Arbaldo César Coelho. Ficam invocados os jogadores africanos. Olha lá o goleiro, fica dando cambalhota para frente, para trás. Está aí para você analisar, Arnaldo. Veja lá o Juninho como vem, botou na frente. Nesse momento, Galvão, mostrado o cartão vermelho para o jogador de Gana, camisa 14. Ele acaba expulsando o Kufuô. E não há o que discutir no pênalti, né, Arnaldo? Foi até uma agressão dura ali por baixo. Foi um pênalti infantil. O Juninho tocou na frente, um jogador de Gana feio e deu uma rasteira. Talvez até desnecessária, mas foi pênalti claro. E o juiz corretamente marcou o cartão amarelo. Não há menor motivo para reclamação. O pênalti foi do Kufuô, número 14. Ele deu um amarelo para o Beidu, número 4, por reclamação. E depois, esse aí, o Kufuô, que vai sair, tomou o cartão vermelho. Ele não quer sair de campo. Olha, o árbitro não viu que ele não saiu, hein? Vai autorizar a cobrança do pênalti e não viu que ele não saiu, hein? O bandeiro está sinalizando do outro lado. Ele se nega a sair, o jogador africano. Continua ali. E o Oscar Roberto de Godoy ia autorizar. Ele voltou para tumultuar. Ele já estava saindo, ele estava junto da lateral de campo. Ele voltou para tumultuar. E quase que o Oscar Roberto de Godoy autoriza a cobrança com ele em campo. Os outros jogadores de gana, inclusive, estão reclamando com ele. Ele deixou o time numa roubada. O Brasil chega perto do terceiro gol. André Luiz, que vai para a cobrança. Ele mesmo. Aí, partindo a perna esquerda dele, o goleiro partiu, bateu. Gol! Número 14, jogador experiente. Joga no Bayern de Munique. Time importante do futebol alemão. Lá vem Juninho. Botou na frente. Olha o quarto gol aí. Com o Marques puxou para o pé direito. Bateu! Gol! É do Brasil! Brasil! O tempo no contra-ataque. Rivaldo vai para a cobrança. Capricha, Rivaldo. Merece até fazer um golaço daí. Entrou a Du, saiu. A borragem partiu, Rivaldo. Gol! É golaço do Brasil! Brasil! Ômega, motores PowerTech e dois anos de garantia. Vamos nos aproximar aí dos 37 minutos. O lançamento para doar. Ele é rápido. Que isso, Dida! Gol! De Gana! Um... Corrou com a mão, né? O Luiz não viu. Aí o lançamento do Luizão. Quem toca de cabeça lá atrás. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! 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 É do Brasil! O Brasil quer mais e vai a luta, Flávio Conceição. Já estamos aí no lucro. Nos acréscimos do Oscar Roberto de Godói. Olha a enfiada de bola para Marques. Posição legal. É o oitavo. Bateu! Gol! Mais um gol do... Mais um gol do...